Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Papo Alegre Unicórnio E hoje eu estou aqui Fazer tempo que eu não aparecia, né? Geralmente eu apareço sempre em época de clubinho E gente, mais um dia sem maquiagem Ontem eu apresentei live, então eu estou perdoada de aparecer sem maquiagem aqui O que você tem a dizer sobre isso? Sabe o que ela fez? Ela foi lá e falou Giovana, precisa gravar Aí Giovana está na WhatsApp Não, eu falei, tem um pedido legal de ser gravado Quer gravar? Aí Giovana, não tem condição de sair daqui Grava vocês Aí o José vem Ela me puxou E aqui estou Bem-vindos Gente Gente, dá pra acreditar Que isso tudo é pedido de apenas uma cliente? Não, vocês não estão entendendo isso aqui, não E qual é a cliente, Julinha? Tem mais, tem, já tem coisa aqui na parte Previado Fernanda é previado Gente, o tamanho da caixa É, já botei uma caixa Aquela ali não vai caber Tem mais aqui Não, aqui vocês foram, assim, esperançosas demais Assim, não tem como O tamanho dessa caixa Ah, e aí, ó Ela comprou o kitzinho A caixinha mega E a caixinha papelou Que é identificadas pelo M e pelo Pzinho ali Ó, a Julinha já começa aqui Colocando as duas caixinhas dela E a Mara está aqui chocada Porque ela nunca passou por uma operação do clubinho antes E olha isso Tem caixinha de live Porque ela está sempre nas lives com a gente, ó Aqui ela garante o organizador Fernanda Antunes, ela sempre garante caixa Cícero E aqui, ó, tem uma PIB perdida Caixa Molin Que foi um sucesso E esgotou no nosso site Mais caixa de live Isso tudo é caixa de live, né Que ela ama as nossas livezinhas Ó, tem Cia 5 também Mais caixa Gente, eu estou chocada Acho que batemos o recorde, hein Olha isso Mini Uni desse mês Ou não? Mês passado É desse mês Porque mês passado Entrou no site Esse Ó, essa Mini Uni Zinha aqui É desse mês Mais a Caixinha Mary E a Cata Louca Então ela Meu Deus Gente Acho que essa caixa foi ideal mesmo Gente Gente, é tudo caixa da live Outra Mini Uni? Que isso Ela comprou duas Mini Uni Duas Mini Uni Estou fazendo um quebra-cabeça Duas sacolinhas Comprou sacolinha também Gente Eu pensei que não ia encher Não, porque não tem que ver Meu Deus Comprou coração também, ó E tá aqui com Plásticozinho bolha Pra proteger Eu tô chocada Passada Agora vai dar Gente E ainda tem, ó Muitas, muitas, muitas Canetas Apontador Marca-texto Ela pediu Pra gente enviar Esse Porta-lápis Da Amorim Que ela viu Num vídeo Do Tik Tok Tem Unicofe Tem Cadernetinha Meu Pequeno Cícero De signos E ela, ó É Ares Tem mais um E aqui é um É o de Maio a Junho Esse é Gêmeos Gente, ela deve dar de presente E aí, ó Ela garantiu brindes aqui também Porque, né, gente Olha o tanto que ela comprou Então tem que garantir Muito brinde E aqui Continua a saga Eu tô chocada Tem um buraquinho ali Que tá me incomodando Ó, esse buraquinho Não cabe Unicofe Não, né Boa Ó, ela participou De Watch Shop Também Perfeito Olha Nossa, isso é satisfatório Nossa, mais coisa Ó, postitão Isso tudo é Watch Shop Que ela participou Gente Gente Eu tô chocada Olha isso Só faltou a Uni Pra ela ter todos os planos É Ela deve dar de presente Pra alguém Algumas dessas coisas Ó, bloquinho Craft Clips Muitos brindes É A gente bota por fora Ah, mas ela merece vários Bota um dentro Eu tenho vários Bota um dentro Gente Olha isso É um vídeo só Pra caixa da Fernanda Antunes Olha o tanto de caneta Eu tô passada É melhor colocar isso entre as caixas Não pra amassar Porque ele é molengo Gente O tamanho da caixa E sobrou pouquíssimo espaço Sobrou nem um palmo Olha isso Era essa caixa mesmo Não Chuta Quanto será de papelaria que tem nessa caixa? Eu posso não ver Vamos ver Agora sim Chocada com tudo Que acabou de acontecer Vamos juntar as caixinhas dela E eu tô assim Em choque Eu nunca tinha visto isso antes Acho que não Acho que eu lembro Da época do Tibum Foi bem grande Foi bem grande Só que eu lembro também Da Lindinal Na época do Tibum Véi Lindinal Lotava uma caixa enorme Era só Tibum Na caixa dela Eu lembro dessa época de Tibum Quem aí tava com a gente Na época do Tibum? Gente Ontem eu tava na live E aí Sabe o que que falaram ontem na live? Nossa Fazia tempo que eu não te via Eu sou da época do Tibum Que você fazia com aquele menino lá Que eu esqueci o nome Que era o Matheus, né? Eu falei Gente Vocês ainda estão aqui Da época do Tibum Faz um tempinho Já faz um ano Acho que isso A live começou um ano A live Nossa Já tem um ano Que a gente faz live De caixa de surpresa E a época do Tibum Era uma época gostosa, né? A gente fazia muita palhaçada Pra vocês E era incrível Amara, vem cá O que que você achou Desse pedido? Você sabia que isso era possível? Não, não sabia Pois é, gente Esses são os benefícios Do Clube Unibox Aqui, ó A Fernanda Tunis Ela fez o seguinte Ela agregou pedidos Durante todo mês Desde o dia 1º de abril Até o dia 30 de abril E aí, ó A gente pegou as caixinhas dela Que foram todas essas 6 Juntamos numa caixa grandona E vai chegar pra ela, ó Direitinho Bem embalado E junto com as caixinhas do clube Que ela agregou Não, ela comprou, né? Uma Mega Uma Papeloca E duas Mini Unis Só faltou a Uni Pra ela ter Todos os planos Do Clube Unibox E aí, você pode Garantir a sua caixinha também Vem cá Que eu vou te explicar Esse mês O tema do clubinho É preto e branco Vai ser uma caixa linda Super sofisticada Tá perfeita Tem o itemzinho Exclusivo Da Papelaria Unicórnio E Vou dar também Um outro spoilerzinho Do Plano Uni, hein? Vou descer Porque a gente nem subiu Com os materiais Que já chegaram Do próximo clube E vou pegar aqui Pra mostrar pra vocês Um spoilerzaço Que só vai No Plano Uni Então Quem assina Mega e Papeloca Não vai ter Porque a gente Decidiu Dar uma exclusividade Pro Planinho Uni Porque a gente Ama ele Vem cá ver Chegaram essas Eco-bags Maravilhosas Elas vão Em estampas sortidas Pode ir Tanto nessa Como nessa E elas Vocês não estão Entendendo A qualidade Ela é um tecido Super grossinho Ó Forrada Quem entende De costura Vai entender O que eu tô falando A galera Ama Produtinho De costura Ó Que vem forrados Porque Né Qualidade E ó Acabamento impecável E sério Perfeita Pro seu dia a dia Ela é um material Bem durinho Super resistente E vocês vão Amar ela E vai somente No Planinho Uni Por último Lembrar sempre Dos benefícios Do clubinho Você pode agregar Pedidinhos Durante todo mês Ou seja Você vai poder agregar Pedidinhos Do dia Primeiro de maio Até o dia Trinta e um De maio E receber a sua Caixinha A partir do dia Dez de junho E Gente Ela está Sensacional Acho que vocês vão Amar a caixa Preto e branca E E mais o que Você garante Vamos fazer com que Elas Fazer com que elas Ficassem Iguaizinhas Então vai a caixa Preta e branca E a Mini Uni Preta e branca Linda né É isso gente Muito obrigada Para assistir Mais um vídeo Aqui do canal Um beijo E até a próxima Se inscreva Se inscreva sempre Aqui no nosso canal Deixe seu comentário Que a gente ama ler E dá uma curtidinha Aqui no nosso vídeo Que isso é muito importante Para nós E bora para a meta De 100 mil Porque vai ter o que? Churrasco Churrasco Oi gente Eu não sei se vai ter churrasco Não Só estou aqui É a lei da atração